Olá pessoal, sou o Mel da Ubiquiti, mais um case aqui no nosso canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube e esse é um case bem interessante porque ele é um case dos APs Unify para Wi-Fi uma solução de Wi-Fi dentro de um ambiente, de um galpão refrigerado em câmaras frias e essa é uma demanda que a gente recebe bastante e normalmente para esse tipo de ambientes de demanda a gente recomenda os APs Altidore do portfólio Unify, que são os Mesh porque eles têm essa característica de resistência ao tempo e ambientes mais frios também então é exatamente isso que a gente vai ver nesse case então só para apresentar o contexto para vocês, aqui tem uma imagem do galpão, eu vou mostrar mais imagens adiante a gente está falando de uma indústria de proteínas animais, uma indústria alimentícia então os produtos deles, como são perecíveis, tem que ficar armazenados em câmaras frias em galpões refrigerados, a pedido da própria empresa, a gente não está identificando especificamente o cliente final, a empresa, mas é um case real de solução Unify que foi implantado pelos parceiros da Solute a Solute já tem outro case em co-working publicado aqui com a gente nos canais da Ubiquiti no Brasil, na comunidade global também e em breve a gente vai ter novos cases também futuramente de outros tipos, de outros perfis de projetos então a gente está falando basicamente de um projeto de Wi-Fi com os APs Unify Outdoor em câmaras frias, particularmente nesse ambiente o galpão era todo com temperatura controlada entre menos 20 a menos 30 graus então a temperatura sempre estava dentro desse limiar de menos 20 a menos 30 graus daqui a pouco eu vou mostrar uma foto para vocês do medidor de temperatura marcando aí algo entre menos 20 e menos 30 graus controlando o ambiente para que os produtos não estraguem é importante seguir isso daí e dentro desse galpão eles precisam do Wi-Fi para o uso dos coletores a demanda de Wi-Fi para esse perfil de projeto é a mesma de outros galpões, o warehouse que fazem armazenamento de produtos é prover Wi-Fi, cobertura Wi-Fi em todo o ambiente para que os coletores, os leitores dos códigos de barras dos produtos aqui no caso dos pallets, onde os produtos ficavam todos armazenados fizessem então, façam a leitura, o controle, o inventário desses produtos no galpão então esse é o perfil do projeto, não é um projeto de alta densidade não é um projeto de Wi-Fi para o usuário final é para dispositivos especializados que são coletores então a gente está falando de um perfil de projeto para cobertura por área mesmo e para dispositivos coletores por conta disso, eu já vou falar aqui dos equipamentos utilizados mas só para fazer uma observação eles optaram especificamente nesse projeto em desligar os rádios de 5 GHz trabalhar exclusivamente em 2.4 GHz essa é uma prática que em projetos de alta densidade seria péssima mas nesse perfil de projeto não há problema em fazer isso aliás, era até um dos requisitos de projeto por quê? porque os coletores todos têm rádios que trabalham exclusivamente em 2.4 GHz então eles estão num galpão grande, isolado onde eles não têm interferência de outros sinais e o Wi-Fi é usado exclusivamente pelos coletores que são poucos, é um ambiente de baixa densidade a gente sabe que coletor também não consome muita banda é só basicamente tráfego de controle input, output de informação de controle então a gente está falando aí de bandas baixas que a gente consegue cobrir com bastante tranquilidade na faixa de frequência de 2.4 GHz tá bom? para esse projeto eles usaram aí então os APs do atual portfólio Unify AC os APs AC são dual band então eles desligaram os rádios de 5 GHz trabalharam só em 2.4 o que é interessante como proteção do investimento porque se futuramente eles precisarem adaptar o projeto e trocar os coletores para eventualmente trabalhar em 5 GHz eles já têm equipamentos dual band vai ser fácil reaproveitar todos esses equipamentos no novo projeto então não compensa em novos projetos a gente comprar os APs legados lá de 2011 que trabalhavam só numa faixa de frequência porque eles são equipamentos que estão já no ciclo final de suporte no end of life já foi anunciado então logo logo eles vão ter o fim de suporte então não compensa mais trabalhar com eles mesmo que em questão de operação de faixa de frequência fosse suficiente para esse projeto então eles fizeram uma opção acertada de optar pelos novos APs dual band do portfólio atual porque eles vão ter suporte por mais tempo e futuramente eles têm aí uma proteção de investimento porque eles podem trabalhar na outra banda então eles usaram os APs outdoor vou falar deles na sequência o 8 do modelo Mesh Pro e o 11 do modelo Mesh aqui a gente vê a relação de todos os APs no software Unify esse é o grande atrativo do software Unify como ele é uma solução enterprise corporativa para ambientes corporativos você não tem uma interface local de gerência para configurar individualmente cada um dos seus ativos cada um dos seus APs você tem um software de gerência que é o Unify Controller Unify Network o nome dele e esse software é 100% gratuito a Ubiquiti vem de hardware ela não vem de software todo software que ela desenvolve que é de muita qualidade é valor agregado nos seus projetos então isso faz com que a solução Unify tenha uma relação preço-performance imbatível porque a gente é um dos grandes líderes do mercado de Wi-Fi corporativo a gente é hoje o terceiro maior fabricante de Wi-Fi corporativo e dentre os 5 líderes de mercado de Wi-Fi corporativo a Ubiquiti com a solução Unify é a única que tem custo zero de licença sem limite de recursos sem limite de APs por controladora sem licença por controladora custo absolutamente zero você compra o equipamento ele é seu nunca vai virar um peso de papel nunca vai virar uma caixa fria sem utilidade então aqui a gente vê a vantagem da gerência centralizada no software você visualiza todos os seus ativos você não precisa saber IP individualmente é claro que existe o IP porque por baixo a rede é TCP IP mas o acesso você faz através de simples cliques nos seus equipamentos e as configurações coerentes em lote você faz uma única vez a controladora propaga para todos os APs isso é o que a gente chama de provisionamento falando especificamente desses dois modelos de APs então a gente tem o Mesh que é o modelo de entrada recomendado para 60 conexões e a gente tem o Mesh Pro que é um modelo melhor recomendado para até 120 conexões a principal diferença tem várias diferenças na verdade o Mesh Pro ele tem 3 antenas de transmissão 3 recepção enquanto que o Mesh tem 2,2 mas esse não é o maior destaque principalmente para esse tipo de perfil de aplicação em que os coletores não tem essas 3 antenas para tirar proveito real disso a maior diferença aqui são duas para o perfil desse case primeiro as antenas o Mesh Pro tem antenas de alto ganho 8 dBi de ganho omnidirecional ele parece um patch um painel mas a antena dele não é direcional ela é omnidirecional então é 8 dBi de ganho é bastante ganho para uma antena omnidirecional embutida no próprio AP então ele tem um alcance bem superior ao Mesh considerando as antenas originais omnidirecionais que acompanham o Mesh por outro lado a vantagem do Mesh não do Mesh Pro é que ele tem esse é o grande destaque dele ele tem interfaces RPSMA para que você possa acoplar antenas removíveis por exemplo antenas direcionais se no seu projeto você está usando um AP por corredor no galpão que é o que normalmente a gente acaba recomendando em galpões seja o AP instalado na parede ou eventualmente em apoios em trilhas no teto apontando para baixo qualquer que seja abordagem de projeto então o Mesh tem essa flexibilidade de permitir o uso de antenas direcionais mas tem a opção também do Mesh Pro então foi usado meio a meio aqui nesse projeto em relação a esses dois APs em relação a temperatura que eles aguentam eles são APs outdoor para uso externo em áreas externas praças públicas campos ambientes abertos orlas de praia eles são muito usados também pra esse ambiente em questão câmaras frias a temperatura de operação recomendada ambiental recomendada pra uso do Mesh é de menos 30 graus a 70 graus celsius e do Mesh Pro é de menos 40 a 70 então lá estava dentro dos limiares deles que era de menos 20 a menos 30 no ambiente então o Mesh Pro pode ser usado sem uma outra proteção nesse caso porque eles aguentam essa temperatura existem outras abordagens nada impede no seu projeto de você usar o AP Mesh essa é outra flexibilidade dele na área externamente a câmara fria com a antena dentro da câmara fria você pode usar acoplar cabos de radiofrequência maiores do que um Pigtail menor tradicional pra esse perfil de aplicação pra evitar a exposição direta do equipamento na câmara fria embora ele aguente de menos 30 a 70 graus e também existe possibilidade sempre de colocar o AP dentro de uma caixa hermética com resistor enfim são várias opções as que existem mas a questão aqui é que o Mesh e o Mesh Pro diretamente sem uma proteção a parte da carcaça que eles já possuem eles foram suficientes pra prover o Wi-Fi dentro do galpão refrigerado aí nas câmaras frias variando de menos 20 a menos 30 graus Celsius tá então esses são os dois equipamentos aí que foram usados no case pra esse perfil de aplicação todos eles a ser operam aí dual band no caso desse projeto foi usado só 2.4 GHz mas tecnologia atual Wi-Fi 5 porta LAN gigabit mas como eu já falei nesse projeto especificamente o objetivo final não era máximo desempenho em relação a throughput final conseguir a maior vazão possível a maior taxa de transmissão então o foco não era a capacidade o foco realmente era a área de cobertura porque os coletores aí com o mínimo de banda eles conseguem trabalhar com tranquilidade então eu vou até mostrar daqui a pouco numa das fotos que as velocidades estestas de throughput superaram aí chegaram em torno de 70 MB e muito mais do que o coletor muito muito mais do que o coletor precisa o coletor trabalha com tranquilidade com 2 MB dependendo do perfil da aplicação aqui algumas fotos aqui a gente vê o galpão então né os produtos nos paletes então a gente vê todo o ambiente todo ele refrigerado já vou mostrar mais imagens na sequência aqui uma visão mais aérea desse galpão onde os produtos ficam aqui uma imagem do controle de temperatura a gente vê então o ambiente a menos 23 estão variando daquele menos 20 a menos 30 que eu comentei com vocês antes e aqui outras fotos a gente vê os produtos os paletes com os produtos armazenados nas prateleiras do galpão aqui a gente vê um AP montado a resolução não está muito boa mas o AP Mesh está ali o Mesh Pro montado cobrindo essa área toda aqui do galpão e aqui um teste de desempenho mostrando que a gente conseguiu 70 MB de download que é muita coisa para coletor mais que suficiente mais uma vez isso em 2.4 GHz então mostra que o cliente estava modulando com um sinal muito bom para conseguir essa velocidade no 2.4 GHz num dispositivo coletor que tem potência baixa de transmissão que não tem múltiplas antenas enfim então um desempenho excelente em termos de dimensionamento para os coletores para fechar aí um depoimento do Leonardo que é proprietário da Solute parceiro da Ubiquiti super user da comunidade global que usa Unify nos seus projetos já de Wi-Fi há bastante tempo e que colabora e contribui na nossa comunidade no grupo do Facebook nos grupos do WhatsApp enfim a gente tem uma comunidade muito participativa em vários grupos a gente está essa é a filosofia da Ubiquiti a filosofia de suporte da Ubiquiti é que os próprios usuários se ajudam tem muito da filosofia do Linux por detrás isso cria um ambiente muito gostoso de participação entre os usuários de Unify e depois que as pessoas se acostumam com esse modelo não só com o desempenho do equipamento em hardware que é excelente com a melhor oferta de preço performance que a gente tem no mercado com absolutamente custo zero de licença mas também com essa dinâmica colaborativa da comunidade depois que o usuário se acostuma com isso o pessoal entende porque que Unify é de fato uma solução com o objetivo de democratizar o Wi-Fi de nível corporativo para todo mundo essa é a filosofia então o Leonardo diz o seguinte aqui para encerrar ao migrarmos para uma rede Wi-Fi com a PES Unify passamos a ter nesse ambiente tudo que a solução anterior não proporcionava controle centralizado padronização de equipamentos facilidades estatísticas e mais importante facilidade no diagnóstico de problemas só uma observação aqui que eu acabei não comentando no começo do case a solução anterior que eles tinham era da Ubiquiti também era baseada em rádios Air Max mas o problema os rádios Air Max são excelentes são muito tradicionais a Ubiquiti é líder absoluta no mercado de rádios para links ponto a ponto ponto multiponto em provedores mas o problema é que as pessoas acabam confundindo às vezes a aplicação das duas famílias os rádios Air Max são rádios especializados para estabelecimento de links a rádio de longa distância ponto a ponto e ponto multiponto entre rádios Air Max então é rádio especializado Air Max com rádio e ou rádios especializados Air Max diferente de Wi-Fi para conexão de dispositivos terminais é aí que entra Unify o objetivo de Unify é usar APs Wi-Fi para conexão de dispositivos terminais o que são dispositivos terminais? tablets celulares smartphones celulares laptops coletores sensores dispositivos terminais não rádios especializados então o resumo da ópera basicamente é para fazer links ponto a ponto ponto multiponto de longa distância use rádios Air Max para fazer célula Wi-Fi para conectar dispositivos terminais use APs Unify não rádios Air Max porque senão você vai ter uma série de problemas porque a linha não é feita para aquilo então cada linha de produtos aí na sua especialidade isso é uma observação importante que a gente acaba fazendo bastante porque os antigos rádios Air Max M5 você tinha a opção de desligar o protocolo Air Max que é o TDMA para fazer divisão igual de tempo entre as CPAs no caso de link ponto multiponto e muita gente usava desse artifício para criar uma célula Wi-Fi para conectar dispositivos terminais isso tecnicamente é errado porque o objetivo do rádio é outro é um rádio especializado para links de longa distância que não vai estar alinhado com o perfil de construção do hardware de dispositivos terminais então não deveria ser usado para esse fim embora muita gente acabe usando de maneira equivocada até então para fechar que o Leonardo continua a facilidade para resolver problemas curiosamente uma das metas do projeto não foi utilizada até hoje porque desde o primeiro momento a rede simplesmente funcionou então eles não precisaram até hoje tirar proveito real da facilidade de resolver problemas da gerência via software porque não teve problema isso é bem interessante mostra como a solução é robusta e isso tudo é um custo extremamente baixo sem licenças anuais quando comparado a outras soluções de mercado comumente utilizadas nesse tipo de ambiente esse final é pontual é importante quando comparado com outras soluções de mercado comumente utilizadas nesse tipo de ambiente às vezes alguns clientes acabam me abordando e falam assim Samuel eu não tenho dúvida que o Unify é excelente mas ele é caro e aí a gente sai estranho um pouco isso no primeiro momento porque é exatamente o oposto o Unify é extremamente barato comparado ao que? comparado aos outros líderes de mercado que a gente concorre esse é o ponto então uma solução corporativa com gerência via software que a gente chama de SDN que você controla todos os ativos de maneira centralizada com a robustez de hardware que tem o portfólio Unify sem você depender de interfaces locais de gerência o Unify sem dúvida tem a melhor relação preço e performance do mercado então esse é o depoimento do Leonardo e o case era esse como eu já comentei também durante o case a gente tem uma comunidade muito participativa todo mundo ali é amigo se torna amigo quem não é vai ser porque um ajuda o outro cada um dentro da sua especialidade principalmente dentro das suas experiências com os produtos do portfólio Unify se ajudam e isso enriquece demais o dia a dia de trabalho dessa comunidade técnica que usa solução Unify então a gente tem o canal oficial de suporte no fórum grupo no facebook os vídeos aqui no nosso canal do youtube a gente pede que vocês se inscrevam e ativem o sininho para mostrar para a gente o quanto a nossa comunidade está crescendo e para você para que você possa receber notificações de novos vídeos isso é importante para você não perder nenhum e um monte aí vários artigos hoje que formam nossa base de conhecimento escrita no blog Unify ok então pessoal um abraço tchau 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 tchau